Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Professor Thiago Mancini, sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Itapevi. Hoje eu vou estar aqui para sugerir mais uma atividade para vocês realizar em sua residência com os materiais que você possui em casa, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aulas de luta, tá bom? E através dessa atividade nós vamos conseguir trabalhar e adotar ações de respeito com ganhar e perder ao fim de cada partida, tá? E também controlar o movimento gradualmente e coordenação motora. Por meio dessa atividade nós podemos trabalhar com o primeiro ano até o quinto ano, tá? Vai mudar algumas estratégias, tá bom? O que eu vou apresentar para vocês é para ser utilizado mais para o pré 1 até o primeiro ano, ok? O que você vai precisar? Uma caixa, eu utilizei aquelas caixas do tamanho de uma cesta básica, tá? Eu confeccionei ela com papel de dobradura, você pode utilizar qualquer tipo de papel, tudo bem? Eu coloquei duas cores para separar os dois lados, porque são dois jogadores, não dá para brincar sozinho, ele precisa de mais uma pessoa para poder brincar com ele. Eu também precisei de fita crepe, ok? Para determinar também os locais que ele precisa bater, tá? Aqui eu fiz uma dobradura com papel sulfite, pode ser papel de caderno, que é o lugar onde ele vai fazer o ringue. Precisei também de palitos de churrasco, mas também pode substituir por palito de dente, qualquer um que tem em casa, tá bom? Para poder fazer o ringue e também os bracinhos do boneco, ok? Que o boneco vai ser nada mais, nada menos que o rolo de papel. Pode ser o rolo de papel que você tem em casa, né? E tem que ser proporcional ao tamanho da caixa, né? Porque a caixa não precisa ser necessariamente só da cesta básica. Se você pegar uma caixa do tamanho de caixa de sapato, não precisa pegar um material muito grande, tem que ser proporcional ao tamanho, né? Senão ele acaba caindo muito fácil e perdendo o sentido da brincadeira, tá bom? Eu também usei varal, né? Varal que você tem em casa, que pode ser substituído por barbante, para a gente poder fazer o ringue, tudo bem? Nesse caso, como é pré 1 até o primeiro ano, vai precisar dar a ajuda dos pais, do responsável para poder confeccionar, porque a gente vai mexer com tesoura, vai ter hora que você vai precisar cortar alguns materiais, principalmente o rolo de papel, para a gente poder confeccionar o boneco, tá? O rolo de papel, eu criei um bonequinho, eu fiz um boxeador, você pode criar qualquer um, tá? Você pode colocar ele com uma espadinha, mas o foco hoje é boxe, então eu fiz um boxeador, tudo bem? Como que vai funcionar a brincadeira, tá? Feito isso, colocou o xizinho, os determinados aonde a criança vai poder bater, você coloca os bonequinhos no centro do ringue, tá? E pronto, é só começar a brincadeira, tá? Como que a gente brinca? Você vai ter que bater gradualmente, né? Onde está demarcado o xiz, para a superfície da caixa começar a vibrar e os bonecos começar a se mexer até um conseguir derrubar o outro, tá bom? Então você vai bater dessa maneira. Ok? Aí quando um conseguir derrubar o outro, você pode determinar aqui do lado e marcar uma pontuação, né? Um exemplo que eu coloquei, uma fita, um papel sulfite, você marca uma pontuação, né? Um ponto para o vermelho, um ponto para o azul, dependendo daquele que caiu, ou aquele que ficou de pé, você marca ponto para ele, tudo bem? Então essa ideia toda pode ser mudada conforme a sua criatividade, então cabe muito bem para o pré-1 até o quinto ano, tá? O que vai mudar do segundo ano ao quinto ano, você pode simplesmente tirar o ringue, você tira o ringue, né? Da brincadeira, e em vez de ter um papel, você faz uma área do ringue com papel fita crepe, né? Que é onde os bonecos têm que ficar, e ao invés de só derrubar, tem que tentar tirar ele do espaço do ringue, né? Tornando assim a atividade mais dinâmica e também mais desafiadora para ele, ou simplesmente ele cair da caixa, também você pode adotar essa estratégia. Como o segundo ano até o quinto ano tem uma certa maturidade em relação aos pequenos, pedi para eles confeccionar sozinho da maneira deles, né? A caixa, escolher o tipo de caixa, o tipo de material, que pode ser qualquer um, desde que seja proporcional, não pode ser muito pequeno, um objeto muito pequeno com uma caixa muito grande, ou um objeto muito grande com uma caixa muito pequena, tá? Pedir para ele confeccionar, fazer bem caprichado, para que torne aquele brinquedo mais atrativo para ele poder jogar, tudo bem? Então, através disso, a gente pode criar algumas possibilidades, ele tirar simplesmente os bracinhos do boneco e fazer só com rolo de papel, acrescentar uma espadinha, vai dar criatividade e imaginação de cada criança, tá bom? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês de como fazer essa luvinha de box, tá? Bem simples, né? Bem rustico, como colocar assim, tá? Eu usei um palito de churrasco, cortei ele em dois para poder fazer duas luvinhas e essa parte aqui, eu só peguei a fita adesiva, ó, fita crepe, você pega um pedaço e amassa. Você amassa ela, gruda na ponta e com tinta guache você pinta da cor que você quiser e forma a luva de box, tá bom? Para fixar no boneco, eu furei com a tesoura, né? Rasguei, eu furei, recortei, melhor dizendo, você fura dos dois lados e faz um furo atrás para que a luva não fique reta e ela acaba caindo, né? Ela fique cruzada e fixa, para assim conseguir bater no outro rolinho e conseguir derrubar, tá bom? Então ela vai ficar dessa maneira, ó. Ela cruza, mantém cruzado e assim você coloca o outro também e fica dessa maneira, tá bom? Você pode colocar rostinho, você pode mudar a forma do rolinho, no lugar da luva colocar a espadinha, não colocar nada, apenas o palito, colocar vários palitos de dente, de churrasco, vai da sua criatividade e intenção da brincadeira, tá bom? Ok, ó, vou pedir para vocês estarem registrando no caderno, faz um esboço, né, de como vocês fizeram essa atividade, que material vocês utilizaram, para de repente se você for explicar para uma outra pessoa, você só consulta o caderno e pode reproduzir de outra maneira, tá? Também coloque no seu caderno as regras que a gente citou aqui, né? Para os maiorzinhos você pode colocar os rounds, né, que é o que o box tem, colocar um tempo de cada round, ó, você tem um minuto para derrubar o adversário, não derrubou, tem mais outro round, tem três rounds para um ganhar a partida e assim por diante, você pode criar regras novas ou adotar essas que a gente sugeriu, tudo bem? E outra, registra, é importante ter esse registro para sempre a gente consultar depois o que vocês fizeram e outra, está sem ideia em casa, pô, tem uma atividade lá que eu fiz, eu vou consultar no meu caderno para poder refazer. Você pode estar brincando com um amigo, tá, explicando para ele como é a atividade através do registro do caderno, tá bom? Então é isso, essa é a atividade de hoje, dessa semana, tá? Importante que vocês façam, se dediquem, brinquem com seus filhos, é importante, principalmente nas atividades de luta, de combate, que precisa de outra pessoa para poder brincar, sempre priorizando o respeito e o foco no conteúdo, tá bom? Então, acessa o link, lição de casa, toda semana a gente está alimentando ele com atividades de educação física e outras matérias, procure o ano do seu filho e vai estar lá o conteúdo disponível. Mais uma vez, é uma atividade que a gente tem contato com o material, lavem as mãos, mantenham o ambiente higienizado e fiquem em casa. Até a próxima! Tchau!